Olá pessoal, bem-vindos! Antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha e se inscreve no canal que estamos aqui na versão Hard Baby Frame Hoje eu vou mostrar aqui o que fazer, essa aqui é mais fácil, até o Baby Frame eu faria esse vídeo aqui, porque é muito tranquilo É a seguinte, a missão aqui, eu estou fazendo assim gente, para você entender aqui Até o Dan perguntou, Dan, mas por que você não faz mais planetas, mais mapas, né? Seguinte gente, aqui no modo Hardcore também, vou clicar aqui no modo normal, né? E no modo Hard, não é o aço, né? O que está fazendo aqui? A minha ideia que eu vou fazer para vocês é um planetinha por vez aqui Só que eu vou trazendo várias builds diferentes, tá? Porque é o seguinte, dá para testar muito aqui, tá? Você tinha simulado para testar, rapaz, tem que testar aqui na parte Hard, tá? E é o seguinte, é uma captura, tá vendo? Os bichos são level 102 e 104, tá? Então, você que é de paraquedas aqui, não está entendendo? Tem uma série chamada Baby Frame, para iniciante Aqui é a segunda série que é destinada para quem já está mais forte, beleza gente? Mas deixa o likezinho, não esquece de deixar o likezinho, tá? Então é o seguinte, como é captura, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou fazer uma build do Loki com bastante duração, tá? Você não fica preocupado em bater em nada, em nenhum bicho, tá? Então é o seguinte, vamos lá, vou aprimorar para vocês verem aqui, tá? Pode perceber aqui ó, o que a gente tem aqui ó, tá vendo? Vamos tirar essa aqui ó, a gente precisa de duração Infelizmente eu não posso colocar outra coisa aqui, mas a gente pode colocar uma corrida aqui, tá? Vamos ver se eu tenho alguma coisa de corrida Taixa de energia... Deixa eu mostrar um para vocês aqui, se eu gostar ó Deixa eu deixar na hora aqui ó, primeiro Tem um que talvez esse risco não vai me atrapalhar Speed, já tá vendo? Aumenta a velocidade da troca da arma, não, não é isso aqui Luxe detector, não vai usar muito Tinha um outro aqui Que seria interessante, mas eu vou deixar isso aqui mesmo, tá? O que é interessante a gente fazer aqui ó, vou tirar isso aqui ó Eu posso tirar, eu posso fazer essa missão aqui ó, tá? Nem vai influenciar muito isso aqui, tá gente? Pode tirar aqui ó Como é uma missão de captura, então o que a gente vai precisar Aqui já é a versão hard, tá gente? Então você vai ter que fazer lá uma arbitragem e conseguir esse modzinho aqui, tá? Prepare-se Porque assim ó, mais 100 de energia máxima forcida ao operador O que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos usar um flow, tá? Vamos usar um flowzinho aqui ó Se você não tiver esse flow aqui, tá? Você vai ter um flow normal Tá? Que ele vai Vai te ajudar também, tá? O que acontece? Quando eu iniciar a missão Eu vou estar com a energia máxima, entendeu? Isso aqui vai tá cheio Beleza? O que a gente vai colocar aqui mais? Vamos ver se tem alguma coisa pra dar mais velocidade aqui ó Um update? Pode pôr um update só pra poder colocar aqui Não é necessário, tá gente? Eu quero ter uma duração maior Vamos ver que eu tenho duração aqui ó Ah! Seguinte Vou ter disso Eu posso ter duração aqui ó Pera aí Deixa eu colocar um naramon aqui ó Alcance não, o naramon 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 Cadê os naramon da vida? Aqui ó Naramind, né? Olha lá, mais duração Beleza? Olha lá Dua duração muito forte, tá vendo? É o que eu preciso, tá gente? Aqui o resto Vou colocar aqui só pra dar um Ahn Vamos aumentar Quer ver ó Minha vitalidade vai ser muito pequenininha Vamos colocar aqui ó Pra aumentar o meu combo Tá? Vamos colocar aqui ó Tá vendo isso aqui, gente? Nos vídeos anteriores eu acabei não falando sobre isso Mas se você colocar ela da mesma série, tá vendo? Eles se combam, tá vendo? E acabou, tá vendo? Tá, o lock aqui Ele só tem o que? Esse meu lock aqui, tá vendo? Só tem o reator lock, tá? Provavelmente eu venha colocar aqui mais um Uma forma, tá? Pra poder ficar brincando aqui Mas a gente não flow aqui, tá? Então eu venha colocar mais uma forminha no flow Então os vídeos mais pra frente Eu vou estar com uma forma aqui no lock, beleza? Mas aqui já é suficiente pra gente fazer O que a gente vai fazer? Uma arma pra finalizar A gente pode fazer aqui, gente Ó, pra brincar Só pra dar uma Um gostinho De rubik aqui ó Vou deixar minha rubikinha aqui ó Essa é a rubik que eu uso pra poder fazer o trio, tá gente? Tá aqui com seis formas A gente vai finalizar com essa Essa arma, beleza? A gente vai fazer a captura, tá? Então em cima dessa arma aqui A gente vai ter um dano maior Porque os bichos tem level 100 e pouquinho Beleza? Então é o seguinte O lock vai sair correndo lá O mana full, certo? E vou lá capturar ele, tá? Essa aqui é uma buildzinha Pra você ver, ó Que não tem alcance nenhum, tá? Mas tem uma duração forte Até dá pra melhorar um pouquinho essa build, tá gente? Então provavelmente um lock daqui a alguns vídeos E já vai dar com uma forma aqui Com flow e mais uns negocinho aqui pra gente jogar Ah! O que daria pra gente colocar aqui? Um tricker também, quer ver? Deixa eu colocar um tricker aqui Ixi, ela não tem Podia usar a finalização, mas O que eu posso colocar também aqui? Um que tá bem forte aqui pra gente jogar Posso deixar um guardia aqui, tá? Não vai fazer tanta diferença Mas não vou tomar dano de ninguém, né? Mas só pra deixar uma vida a mais aqui E o que eu poderia colocar aqui Pra ajudar meu dano Meu dano melee Um acerto crítico Isso também seria legal, né? Ó! Ó o que daria pra brincar também, gente Eu poderia tirar essa aqui Ah, eu não vou ter Um que é legal você colocar aqui Deixa eu colocar aqui, ó Um que vocês vão gostar também Que é legal Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó Eu quiser aumentar um pouco mais o tiro É vigor swap Vou colocar aqui, ó Vigor Vigor Na troca de arma Tá vendo, ó Mas sem adversária Ó, ó lá A... Aumento o dano em 165% Né? Durante 3 segundos Quando eu trocar de arma Quando eu trocar de arma Então o que eu vou fazer? Quando eu tiver uma secundária É como fazer o trio Eu vou tirar uma secundária Colocar a primária E vou ter o meu dano ampliado com a Rubik Beleza? Vamos fazer essa... Essa aqui vai ser uma brincadeirinha aqui, ó Tá? É um modzinho mais OP, tá? Beleza, gente? Então vamos lá Vou deixar aqui o meu... Minha chuchuquinha Que ela já tá aqui Já com essa buildzinha legal dela, tá? Show Ela vai ficar invisível Assim que eu entrar no mapa E vamos lá Finalizar essa parte aqui Que aqui, ó Que já é um modzinho legal, gente Que é o seguinte Chegou lá Na captura Eu vou tá... Vou deixar minha arma secundária Tá, ó lá Captura, tá? Ativa Quando eu achar o alvo Eu troco a minha arma secundária Pra primária E eu tenho aquela ampliação de dano Com a Rubikinho Vamos ver quantos... Quantos ele vai aguentar E a level 102 a 104, tá? Então assim Eu não vou matar mais ninguém Só mesmo Vou fazer essa buildzinha Pra poder finalizar lá, tá? E é bom que Como ele tá invisível Eu acho que o cara nem se mexe Vamos ver Vou apertar o S aqui Ó Apertei o 2 Ó, já tô... Já tô com a mana feia aqui, ó Cheia, tá vendo? Aqui, ó Olha aqui a minha mana 550, tá? Vou deixar... Apertei aqui Eu tô com... Ó, tá vendo? Meu tiro secundária Isso aqui, tá? Vamos lá localizar o alvo, ó Então assim Eu tenho... Tá vendo? Nem vou me fazer... Ah, eu ia deixar o jogo... Pera aí Calma só um pouquinho aqui Esqueci um detalhe Eu quero fazer tudo isso aqui sozinho Eu acabei deixando... O jogo público Então vai ser que a minha esqueminha Vou lá Eu vou equipar uma... Arma... Arma 2, tá? Deixa eu deixar meu jogo solo aqui Filho, eu quero fazer o jogo sozinho Aqui solo, tá bom? A gente quer fazer esse modo aqui Todos... Todos os mapas Vai ter que ser sozinho, rapaz É... É... Hard Baby... Hard Baby Frame, rapaz Aqui não tem ajuda de ninguém não Aqui vai ter que ser... Sozinho, tá vendo? E a gente vai ajeitando as builds Deixando mais forma Conforme vai passando o tempo aqui Então a gente tem muito vídeo pela frente, tá? Então cada um deles Vou trazer uma build diferente Um... Um Warframe diferente A gente vai jogar com todos os Warframes Que tem disponível, tá? Vamos apertar o S aqui Igual eu tô sozinho Olha lá Vou apertar o F Tá? Tô com a segunda área na mão Apertei o 2 Tô invisível E vambora Quando eu localizar o alvo Eu vou trocar de arma bem rápido Pra usar o Rubico Pra ver o quanto Que essa Rubico vai tirar desse personagem Do inimigo lá E ninguém tá vendo a gente Isso não vai mostrar nenhum alarme Suave, né? Aí a pessoa acha Ah, o Loki não é bom O Loki é bom, rapaz Olha lá O Mil tá ali, ó Nem foi alertado pela minha presença Olha lá Ele tá correndo? Eu tô aqui Você nem viu É aqui, né? Vamos lá Vou apertar o F aqui, ó Primeiro eu só espero dar 1 2 ali, ó Vou apertar o F E rapidinho Ih, vou lá mirar nele Ele tem um dano legal, né? Olha lá Ih, ainda morrendo com o status da arma, ó Opa, foge não Opa Cabe caindo aqui Aperta o 2 de novo Tô com bastante mana Isso que é bom que ele tá com mana, tá vendo? Foi, ó Finalizou Tá Depois que dá pra dar uma pausa Dá pra brincar aqui Vamos brincar aqui Ver quantos danos tira Essa Rubico aqui desse personagem, ó Vou apertar o F aqui Tô com a minha secundária, tá vendo? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo ver quantos tira de dano Ninguém tá me vendo mesmo, né? Vamo lá Vou apertar o 2 de novo Não sei se é pra acabar só o tempo aqui, ó Apertei o 2, tô invisível Agora vamo lá Vamo ver quantos tira de dano Apertei F O Bico Ah, tá com Deixa eu recarregar ela de novo Vou apertar o F de novo Aqui é ali em cima, ó Vigors Wap, tá vendo? Ali em cima Ó Agora sim, ó Apertei F Procor E Isso aqui vai ser bom pra matar alguns bichos Ó Vou apertar o F de novo Os caras estão querendo procurar Oh, rapaz Vocês sabem aqui vai ser Vou fazer isso aqui, gente Opa Vou apertar os dois de novo Pra eles me matem aqui Essa aqui, ó Eu vou buildar ela, tá? É uma secundária Essa aqui vai ser show Vai ser show Essa aqui também É, rapaz Essa aqui vai ser legal Ó Gostei Não tá nem buildadinha ainda Hmm Depois eu conto No vídeo de mais tarde Qual que é essa aqui, né? Não é do de hoje ainda Porque assim, gente Eu tava gravando Eu sempre gravo mais cedo o vídeo, né? Só que infelizmente Meu computador deu um bom crepe, rapaz A placa de mãe queimou Aí deu um curto, na verdade Aquele... Se tem um pino de energia Tinha aquele de 24 pinos Tem um de 4 Aquele de 4 Ele tava conectado legal Mas... Ele afluxou alguma coisa E... Pifou Eu limpei Arrumei a placa Precisa uma gambiarra aqui Vamos ver quanto tempo vai durar, tá? Se um dia Vocês verem que eu sumir aí Por uns dias Não postar vídeo Porque a minha placa aqui Deu pau Até pra comprar outra, tá, gente? Então se eu desaparecer aí Uma semana É que eu tenho que comprar outra placa Beleza? Mas enquanto a gambiarra funcionar Eu quero comprar outro mico daqui a um ano só Isso aqui é 2006, né? Tá aguentando o trânsito, né? Vamos ver até onde vai Beleza, gente? Então você viu que Que até que é tranquilinho aqui, tá? Então eu vou até mostrar um pouquinho da arma Essa secundária Essa secundária Ela tem Ela tem Força pra outra Que aqui, ó Ela tá no cor curva, tá vendo? Bom, você viu que foi até de boa, tá? Então essa aqui é a buildzinha Pra gente tá fazendo aqui Captura E ela tem potencial Pra fazer outras coisas também, tá? Então durante O... As missões aqui Eu vou trazendo Outros Warframes Outras buildzinhas Pra gente tá fazendo Mas você viu que aqui foi de boa Tá bom, gente? E eu vou só mostrar aqui Que no vídeo de mais tarde Eu vou tá usando essa aqui, ó No cor curva Essa aqui, ó Essa arma tem potencial Da gente tá matando Olha só Que não tinha nada Eu tô upando ela, tá? Não tinha nada aqui, tá? Beleza, gente? Então deixa o likezinho do seu joinha aqui E pra finalizar aqui, ó Vamos mostrar aqui o lockzinho, tá? Ainda dá pra você brincar aí Com ele Com outras configurações, tá? Então o importante foi o quê? O preparation Que eu já entrei com energia full Então praticamente Eu não fui detectado, né? E aqui Eu posso brincar um pouquinho, ó Tá vendo? Com vigor swap Gente, isso aqui Cai lá em arbitragem, tá? Só pra finalizar o vídeo Mas você sabe muito que é, tá? Então assim Igual eu falei Vou passar um bom tempo Fazendo isso aqui, gente Essa arbitragem aqui Eu dou preferência também A sobrevivência, tá? Depois que tem aqui, ó Tá? Então quando a sobrevivência Vocês vão ver muito Jogando aqui Falou, pessoal? Então deixa o likezinho do joinha E desculpa não ter falado do vídeo de manhã Mas que deu crepe Consegui arrumar agora E espero que durei Pelo menos uns 6, 7 meses Até comprar outra Placa melhor aí Falou, pessoal? Abraço pra todo mundo aí E deixa o like Valeu, pessoal!